Jogo de Palavra As entrevistas de Rui Miguel Tovar Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra Já aqui tivemos muitas figuras do futebol do ciclismo desta vez vamos para o hockey em patins e uma das grandes, grandes figuras pelo menos do meu contentamento Vitor Hugo Bom dia Eu estive a ver os arquivos e as finais europeias só, de clubes portugueses o Vitor marcou 31 golos em finais europeias Não sabia 31 em finais, só em finais Só em finais Nem vou contar em meias Nem meias, nem quartos, nem oitavas É um bom número Mas 31 é um exagero Como é que se faz um herói assim? Um herói não sei É uma palavra que sinceramente não assinto Acho que não tem nada a ver comigo Mas sempre tive a noção de que fazia golos E fazia-se muitas vezes mais golos que os outros Portanto Eu recordo-me Desde 31 Eu recordo-me que foi a minha primeira grande final foi a da taça das taças Curiosamente foi contra o Sporting porque nós tínhamos eliminado espanhóis e italianos e apanhamos o Sporting nessa final Quer dizer a competição europeia era a segunda havia a liga dos campeões que mais tarde devíamos a ganhar mas essa primeira e a primeira do clube no seu universo do futebol com o Porto em termos de todas as modalidades era a primeira prova europeia e recordo-me correu-me bastante bem até porque a equipa de Sporting tinha jogadores fantásticos o Xana o Ramalhete era o guarda-redes enfim era o sobrinho portanto era uma equipa fabulosa e lembro-me que nessa primeira eu marquei nove golos 9 ou Ramalhete 9 ou Ramalhete e vocês eram amigos? éramos amigos e eu jogávamos na seleção deixaram-me no ser nesse dia? não não por acaso não o Ramalhete sempre foi uma figura fantástica ainda hoje tenho uma grande amizade por ele acompanhou-me desde o meu início portanto eu fui internacional sénior com 16 anos não foi com ele foi com outros dois guarda-redes na altura era o Coelho e o Bravo portanto digamos uma segunda linha do Ramalhete mas não foi não foi por isso que não deixamos de ganhar o Libras da Arriba foi a minha estreia com 16 anos mas depois estive com ele no Europeu no Mundial da Itália e portanto temos uma amizade muito grande ele depois também joguei contra ele no Benfica que ele depois joga no Benfica portanto ele tem a origem naquela grande equipa do Europeu do Sporting a campeão na Europa em 77 e portanto e depois vai para o Benfica mas eu ainda o apanhei como guarda-redes do Sporting eles tinham sido campeões do mundo tinham sido campeões do mundo em Barcelos em 82 foi em 82 e portanto correu-me bastante bem depois marquei mais uns golitos em Albalhado para não parecer que aquilo foi de sem querer e pronto essa recorda mas outras são mais também o Porto também ganhou uma final europeia ao Benfica nos penaltis isso foi nos penaltis eu também marquei três gols nessa final marquei nessa três gols e depois vamos aos penaltis o guarda-redes ali era o António Fernandes do Benfica que era o guarda-redes também da seleção nacional era o Ramalhete mas eis a dizer nos penaltis fomos para o penaltis aqui foi a prolongamento eu lembro que o Piruças que era uma equipa fantástica a equipa do Benfica o Fernando Pereira o José Carlos o Leste Cristiano o Leste era isso que eu ia dizer e Piruças o Picas e o Piruças exatamente era uma equipa fabulosa portanto nós empatamos em casa 2-2 e depois fomos lá jogar a final fomos a prolongamento portanto aquilo foi no 3-3 depois o Piruças faz o 4-3 eu faço 4-4 prolongamento e depois nos penaltis só um que marcou foi o Vitor Bruno e portanto do ponto de vista do guarda-redes o guarda-redes defendeu os penaltis todos e o guarda-redes Benfica não defendeu e fomos e repetimos outra vez a taça das taças curiosamente também com a equipa portuguesa exatamente e na luz da outra tinha sido invalvado e como é que era jogar nesses ambientes nessa altura era inacreditável aquilo metia medo medo era medo havia muito medo medo pela envolvência porque havia hoje em dia quando se fala na acessibilidade dos adeptos e essas coisas todas haviam ver o que era bom nessa altura portanto o aquecimento era antes durante e depois portanto isto era válido para a luz como nas antas porque nós jogámos no Américo Céu portanto havia episódios sempre terríveis nesse tipo de ambientes e depois o pavilhão da luz era por baixo da bancada que dava acesso ao terceiro anel portanto aquilo cheíssimo ao avalado da mesma coisa era sempre duas e três pessoas por grau era ao lado do estádio não é? ou não? era ao lado do estádio não era dentro do estádio inicialmente era onde está neste momento o deslugo a sede da nós ou o metro portanto era era aí onde jogava o handball também portanto havia dois pavilhões não é? e aquilo era um ambiente inacreditável gente gente e dava na televisão as pessoas não deixavam de ir ao pavilhão e vocês chegavam para o pavilhão nesse numa final europeia quanto tempo antes de autocarro? uma horita e meia uma horita e meia e já havia pessoas à volta da nave? já havia à volta da nave era o aquecimento não é? portanto na luz a mesma coisa e nas antas exatamente claro todo era esse ritual era que tínhamos de passar pelas pessoas essas coisas todas não havia não havia nada não havia nada não havia não havia graça não havia nada e no fim do jogo umas coisas naquela altura começaram a correr bem para o nosso lado portanto normalmente saíamos sempre muito mais tarde do que ao jogo para as pessoas saírem etc nem sempre as pessoas saíam ficavam sempre a nossa espera havia sempre episódios não vale a pena se calhar falar dessas coisas porque acho que não mas eu apanhei uma reportagem na RTP nos arquivos da RTP que estão à disposição do comum mortal sim uma reportagem em que o Vítor Hugo está a ser na cabeça ah isso foi mas não foi foi um jogo foi um jogo para o campeonato nacional na altura na altura podia-se jogar nem mesmo se tivesse se tivesse cortado ou a sangrar eu recordo disso e ir para o banco em Albalá também era terrível porque o banco era mesmo era mesmo abaixo da Juvelel não é portanto mesmo que eu o tivesse muito cansado nunca pedia para sair não é aquele tipo de jogo mais mal está lá dentro eu recordo-me recordo-me que pronto caberiam uma cabeça de dois lados uma com um stick outra com umas pilhas por acaso até umas pilhas umas pilhas que curiosamente eu vou contar esta história porque ele é um grande amigo meu é o Henrique Mousa que é um advogado de grande prestígio em Lisboa e na outra dia eu também jogo tênis tenho uma união que jogue tênis no Nacional de Interclubes o Henrique veio ter comigo e já jogávamos há algum tempo mas nunca tinha percebido que eu tinha sido o jogador de hockey portanto o Vitor Hugo o jogador de hockey então ele recorda-me esse episódio e diz assim olha lembra-se quando te abriram o sobre-olho com umas pilhas e tal lembro-me lembro-me que ainda hoje quando viajo de avião por causa de ainda sinto ali e diziam assim pá fui eu ele era miúdo ele era miúdo jogava era adepto era adepto da Juvelel na altura no início ele lá tirou aquilo e passado uns anos valentes acaba porque pá mas é um episódio engraçado na altura não achei nada piado de resto foi depois fui soturado e estava a dizer entrevistado 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 e era o Hernani Gonçalves o professor Hernani Gonçalves que era o nosso operador físico até foi ele que puxou um bocadinho a reportagem não é que ele era um indivíduo engraçadíssimo então dizia assim isto nos Estados Unidos estas imagens eram pagas a peso do ouro então na altura acho que era a RTP começou a filmar-me e eu a levar os pontos no sobreolho na cabeça na altura não havia não havia diretos não é portanto havia o remate sim lembro o teu pai fez parte faz parte do meu passado e recordo com muita saudade e lembro que na parte final no momento do dia não é dava o resumo daquilo que não havia jogos indiretos salvo algumas excepções por exemplo aquela que falámos há bocado do Benfica deu na televisão mas esse jogo por exemplo não deu só deu o remate eu lembro-me que não deu para avisar ninguém em casa quando a minha mãe viu o programa de remate jogava enfim não havia telemóveis não havia nada quando cheguei a casa ela já estava à minha espera porque nós chegamos muito mais tarde normalmente ouviamos de comboio de autocarro portanto era sempre mais complicado por isso eu cheguei a casa depois de aparecer na televisão a ser setorado portanto recordo-me perfeitamente a recensão que a minha mãe teve lá em casa E se eram equipas profissionais ou amadoras? Não nós não podemos considerar profissionais porque eu estudava alguns colegas meus trabalhavam no banco portanto o caso de Vitor Bruno o Realista por exemplo e os outros tinham a sua atividade o Franklin tinha a sua atividade ele era contabilista portanto nós reuníamos uma tarde para treinar não não há uma coisa nesta altura nós treinávamos todos os dias e muitas vezes treinávamos duas vezes um dia por semana duas vezes portanto é a parte física normalmente é a segunda-feira onde nós cruzávamos muitas vezes no balneário com os jogadores de futebol que é que dávamos um prazer enorme estar ali no mesmo balneário com os nossos ídolos do futebol vocês iam ver os jogos do futebol? de propósito claro e eles iam ver os vossos? normalmente quando o Porto fazia estágio normalmente saiam de estágio eu lembro foi na altura do Pedroto e recordo-me de ver os jogadores do Porto na bancada a ver os nossos jogos tanto o Frasco e se enchia mais da vossa a ver os nossos ídolos do Pedroto a ver os nossos jogos aliás ele tinha uma relação de amizade com o treinador da altura que era o Vladimir Brandão que foi o meu com o treinador e até por causa do futebol ele também jogou futebol e portanto eles eram muito amigos era a única modalidade que o Pedroto deixava entrar no balneário do futebol portanto já quando a equipa saía hoje em dia isto era impensável mas recordo e fazíamos os nossos bens e massagens íamos para o estádio correr era a pista de cinzas enfim bons tempos e como é que era o Pedroto chegou a conviver com ele muito pouco muito pouco muito austero muito portanto era uma figura tinha uma presença muito forte perante toda a gente portanto era não sou propriamente a melhor pessoa a falar dele porque mas sei que gostava de hockey sei que gostava de hockey sei que gostava de nós porque ia nos ver jogar e tinha uma relação de amizade muito grande com o Vladimir Brandão mas quem é que não gostava de hockey nessa altura sim essa equipa realista o Franklin está tudo na minha o Vítor Bruno está tudo na minha memória o Aldous depois mais tarde aparece o Tó Neves o Tó Neves é mais novo do que ele três anos ou quatro só que naquela altura pronto era suplente e portanto ele acaba por ter uma carreira é engraçado o Tó Neves acaba por ter uma carreira fantástica já num período muito tardio portanto ele chega à seleção nacional portanto tarde e depois fica efetivo de uma seleção nacional para aí aos 27 ou 28 ou 29 anos e depois tem evidente que ele jogou até muito tarde e no clube foi mais ou menos a mesma coisa e uma carreira brilhante como é evidente aqui falámos as duas taças das taças mas a maior glória 86 um ano antes do futebol ganhar em Viena o Porto foi campeão europeu exatamente nós andámos sempre um passo se calhar era por isso o poderoso nos pegou os jogadores a ver-se os nossos jogos foi fantástico nós no ano anterior tivemos muito perto de ganhar o Cristiano entretanto volta ao Porto como jogador ainda tínhamos essa final em Barcelona perdemos por um golo fomos eliminados por um golo mas já se percebia que mais tarde ou mais cedo isso ia acabar por acontecer o Cristiano não como jogador portanto ele nesse ano passa a treinador e fomos campeões europeus em tal eliminamos o Barcelona eliminamos o Barcelona nas meias finais que era o nosso adversário na altura o mais difícil a nossa cruz e até porque agora se falou das finais eu não me recordo eu não sei como é que os sorteios são feitos mas eu não me recordo de ter feito uma segunda mão de uma final europeia de taça das taças de taças dos campos europeus e em casa não sei se estás a perceber o rei da moeda devia ter caras dos dois lados portanto a probabilidade dos 50% nestes casos nunca existiu ao longo da minha vida portanto todas as finais Nova Ara em Barcelona enfim e Sporting recordo-me da outra também em em seja na Madeira que foi uma supertaça internacional porque eles tinham ganho a taça das taças também foi fora e a outra foi em Noia portanto sempre fora portanto e todos os outros anos as finais eram sempre fora recordo que uma vez ganhamos o 8-2 ao Barcelona foi uma exibição fantástica e nos primeiros 5 minutos aqueles já estavam resolvidos em Barcelona portanto foi 6-0 ou foi mais? não 7-1 não tinha que ser mais mas logo nos primeiros 5 minutos eu fui expulso Fana foi expulso portanto na altura no jogar 5 para 3 eles recuperaram logo a dominatória os primeiros 5 minutos ou 6 ainda hoje estou para saber porque é que fui expulso enfim são histórias são histórias fantásticas mas essa conquista europeia foi com quem? era o Cristiano o Cristiano era o treinador e o adversário era quem? era o Novara nós iluminávamos o Barcelona nas meias e depois fomos ao Novara que naquela altura era aquela equipa fantástica e depois mais tarde eu joguei lá eu joguei lá um ano? um ano não passado dois anos salvo erro é que não mas jogaste uma época lá joguei uma época lá quando vou quando vou para o Novara quem fez o meu contrato foi o Livramento na altura o António Livramento é quem fez o contrato porque? ele era quem na altura? ele era o meu treinador o meu selecionador portanto eu recordo-me que eu estava naquela estava no terceiro ano da faculdade portanto nós tínhamos antigamente tínhamos um tronco comum que era de medicina depois podíamos fazer o quarto, quito e sexto eu recordo-me ou vou agora e naquela altura era o melhor campeonato do mundo era a Itália onde estavam os melhores jogadores estavam o Martínez ou estava o Agüero estava o Marzela os melhores jogadores espanhóis salvo os que jogavam no Barcelona os irmãos Tornei estavam no Barcelona e o Pouso também portanto uma equipa fantástica e na altura disse é agora que eu quero ter a minha primeira quero que eu estar num campeonato com os melhores e quis fazer essa experiência na altura o Barcelona também me chegou a convidar mas eu optei por o Novara e recordo-me foi no campeonato da Europa em Oviedo nós fomos campeões europeus eu fui o melhor marcador portanto mais uma vez mas marquei uns golitos ganhamos 2-1 à Espanha marquei os dois golos nessa final e depois recordo-me que quando acaba o campeonato o António vira-se para mim e disse assim olha quero falar contigo no final eu jogava quer alguma coisa grave foi muito soleno a forma que ele falou ele não era assim e depois disse olha eu falei com responsáveis de Nova Hora que já andavam atrás de mim há não sei quantos anos desde o tempo de Júnior só que eu por isto e por aquilo nunca ia eu tinha tinha enfim também me influenciou isso positivamente naquela altura pronto segui aquilo que eu achava que devia ser um bom conselho e era de facto era um bom conselho e sempre havia essa perspectiva mas chegou uma altura que eu disse eu quero ter uma experiência e portanto quando acaba o campeonato olha eu falei com os responsáveis de Nova Hora olha abri a boca e eu e então pá eles aceitaram e eu e agora agora tens que ir agora vou para casa vou ter que falar com com Elidio Pinto que era o responsável do depordo mas primeiro de tudo vou tentar convencer o meu pai um dos argumentos que eu arranjei foi que o presidente de Nova Hora era verdade tinha uma clínica fantástica onde eu podia fazer um estágio portanto é uma forma de eu de eu amaciar a coisa não é e então lá fui portanto tive um ano fomos campeões de Itália na altura era o país também já estava o negro portanto o grande jogador do hóque patrista argentino também jogava no Monza com Aguero era de facto um campeonato fabuloso ganhamos também esse campeonato ganhamos a taça ganhamos a supertaça e e fomos vice-campeões europeus lá está a segunda volta também na Coruña e pronto a 4 minutos do fim pronto enfim foi o único troféu que me escapou e tal e depois acabei por regressar porque quando eu assinei o contrato por eles até por uma questão que eu tinha eu tinha dito ao meu pai que eu ia e voltava não é portanto já tinha o contrato com o Porto assinado e portanto e também tinha um compromisso também com a faculdade portanto na altura era o professor Fernando Peste o professor Fernando Peste dizia assim teu pai é maluco não sei o que mas é fazer o que tens de fazer mas para o ano quero-te aqui etc etc e portanto eu tive o compromisso quando eu fui para lá já sabia que passado um ano eu ia recetar mesmo assim nesse último jogo na Coruinha tenho o presidente de Nova Era com um cheque em branco a dizer Vítor escreve aquilo que tu quiseres aquilo que tu achas não sei o que para continuares connosco eu sou o sorobés eu já tenho compromisso conforme já tinha dito porque a opção era minha portanto contrato portanto quiçá um dia hoje tenho relações fantásticas ele já não é vivo ele já não é vivo mas continuo ter relações fantásticas com o diretor do esportivo e com todos os jogadores mesmo com os da equipa adversária portanto volta e meia o Marzela e tal falamos os Mariotas a mesma coisa e portanto temos uma relação fantástica de amizade acho que deixei bons amigos foi um ano fantástico e o que é que era morar no estrangeiro na altura? ah na altura era difícil porque eu na altura o que é que nós treinávamos ali já era duro portanto eu ali considerei-me profissional apesar de ter levado dois livros que eu tinha na cadeira de microbiologia atrasada mas enfim enfim mas microbiologia genética e então tinha treiná-vos duas vezes por dia e e era duro no sentido em que não havia telemóveis portanto havia uma hora do dia em que eu tinha um bar onde eu ligava onde eu ligava para a família não é? portanto e na altura para a minha namorada não é? e portanto e e era assim era duro não é? ainda por cima quando tu vais conotado como porque a Itália é assim eles não se importam de de pagar desde que tenham retorno não é? portanto isso para eles e o culto e o culto do jogador é fantástico foi onde eu sentia sequer antes dos Super Dragões onde eu sentia mais mais proximidade dos adeptos com 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 jogadores foi lá e foi uma experiência terrível e eu ia a qualquer lado não pagava nada portanto eram restaurantes a ligarem para eu comer eu adorava riso de cogumelos sempre que havia riso de cogumelos lá me ligavam e lá ia eu portanto eu fui super acarinhado o primeiro mês foi muito duro não é? foi muito duro até porque eu tive problemas de adaptação porque a nossa preparação era era num rinco ao ar livre portanto e bem fiquei cheio de bolhas não estava habituado a jogar em cimento aquele cimento ao ar livre etc o calor e pronto tive ali um bocadinho de dificuldade e depois ali logo no início de dois ou três jogos daqueles cantinhos as coisas correram bem para o meu lado e portanto sobretudo nos derbys os derbys lá era o Novara Verceli e os Verceli estavam lá o Crudeli e os Mariottes e tal e eu num desses jogos contra eles nós ganhamos 5-3 estávamos sem o Delago que estava com problemas de saúde que depois mais estava a ver a falecer passava um ano em pleno rinco era um dos grandes meus amigos que perdi com muita saudade também e recordo que nesse jogo também marquei quatro golos no 5 e a jogar numa posição que nem era a minha que era de médio porque fui ocupar o lugar do Delago jogava o Bernardini e o Amato à frente e o Colamari atrás quando não saía o Colamari era o Pablo Lequeiro e portanto eu joguei a média numa posição que não era habitual mas para tapar o buraco do Delago e olha também me correu bem e a partir daí eu podia ter feito os piores jogos possíveis a seguir que já não havia problema nenhum não foi o caso mas isso correu correu muito bem e o jogo da final também o jogo da final também o jogo a sério na final também fazemos ganhamos lá da taça do campeonato do campeonato do sistema de playoff e nessa vez não foi a conversa foi com o Monza do Paes do Gerardelli do Aguero que era um jogo fantástico a gente com o Piste e na baliza que era o melhor guarda-redes na altura e nós ganhamos esse jogo 3-2 eu também estive a saber como é que eram os 3 golos nesse jogo da final foi engraçado e portanto fiquei sempre grato à forma como me receberam foi duro conforme me perguntaste no início foi muito duro mas eu tive a sorte também da língua também de começar logo a falar italiano portanto era um bocadinho de sacrifício no início mas tentei tentei falar sempre com eles tentei e portanto e acho que me adaptei perfeitamente acho que foi fantástico ao bocado falaste do livramento quando fizeste o contrato para a Novara sim como é que avançou essa relação porque na altura quando tu começaste no hóquei ele era o teu ídolo era o ídolo de Portugal inteiro era e continua a ser era um indivíduo muito à frente no tempo e teve uma particularidade quando se diz que quem foi um bom jogador não 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 quer dizer que seja um bom treinador antes pelo contrário lá por ser um bom jogador o treinador está fora de questão é exatamente o contrário eu sempre eu sempre o considerei no futebol a figura que eu mais portanto em termos de paralelismo o Cruyfft para mim foi digamos o paralelo que nós podíamos fazer com com o livramento era o Cruyfft no futebol em termos de inovação tática etc quando ele foi para Barcelona mas o que é que é inovação tática? naquela altura o homem ao homem não era como foi com ele que isso começou depois o tipo de treinos que ele fazia muito acima muito à frente do tempo aliás como jogador ele era muito muito à frente no tempo fazia coisas que ninguém fazia portanto eu ainda tive a oportunidade e tive o prazer de jogar com ele contra ele quando era miúdo eu tinha tinha 16 anos tinha 15 16 anos portanto tinha entre os 15 e os 16 anos eu não vou antigamente não podia eu fui internacional com 16 sénior mas não podia jogar nos campeonatos sénior não sei isto mas enquanto não havia regras portanto eu só podia jogar numa equipa sénior por exemplo na Académica em torneios particulares na Académica eu cheguei na altura a fazer um torneio internacional onde vinha o Reus o Sporting chegou a vir o Benfica também o Porto e eu recordo-me que nesse jogo do torneio eu joguei contra o Sporting jogava ele era ele o Garranjo tinha uma equipa engraçada eram os Rosados os Irmãos Rosados etc e eu recordo-me que empatamos 4x4 e eu ainda marquei dois golos contra o Oliver Mento e eu lembro perfeitamente que há uma das jogadas coitada eu dei-lhe uma pancada não é? mas foi assim aquilo durante o jogo inteiro é que os olhos diziam até que lhe pedi desculpa até que lhe pedi desculpa até que lhe pedi desculpa é uma coisa inacreditável era 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 uma era uma personagem com muito forte com uma personalidade muito forte ele estava a aparecer para para ficarmos assim a olhar todos imbelecidos porque de facto era brilhante era brilhante e começou a começou a fora do óculos era chorar a rir desde os jogos desde os jogos de cartas desde ele ele era era um era um 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 fez-se tonato o António no meu ponto de vista e porque os elogios são poucos de tudo o que se pode dizer não é? só tinha um defeito no meu ponto de vista um defeito que é quando quando porque ele ele gostava de improvisar ele era como treinador exatamente a mesma coisa como jogador portanto mas tudo que fosse imaginemos uma concentração em que o tempo se prolongasse imaginemos um mês ou mês e meio era um indivíduo que entrava em conflito mesmo com ele próprio não geria bem esse tempo e transmitia isso isso aos jogadores e à equipa percebes? portanto ele saturava-se percebes? do dia-a-dia da rotina era o único sefeito que eu lhe apontei como treinador e não sabia dar a volta a isso eu bem se esforçava mas não conseguia vocês foram campeões do mundo ou da Europa com ele treinador? eu fui campeão europeu com ele ele treinador no meu último campeonato da Europa na Alemanha ok na Alemanha ganhamos lembro-me que empatámos com a Itália 2-2 salvo eu é Luís Ferreira que faz o primeiro gol e eu faço o segundo e já estou quase já estou melhor isto foi o último europeu que eu fiz e na final contra a Espanha ganhamos 4-2 o Paulo Almeida marca 2 golos o Luís Ferreira marca 1 e eu também marco o Marzón e mundiais o que é que correu mal? havia mais seleções? não havia boas o mundial o mundial que eu tenho com ele que é um mundial que eu acho que é inacreditável aliás eu fiquei a dever a mim mesmo dois mundiais mas não foi por culpa própria um deles é o da Argentina que o nosso selecionador é o Carlos Dantas na final a 4 minutos se fim a bola entra dentro da baliza toda a gente a festejar é um remato do Luís Ferreira faço um desvio a bola entra lá dentro sai nós a festejamos o golo os espanhóis pegam na bola para levar a bola ao meio campo e o Árbitro manda seguir enfim diz que não o viu diz que não o viu quase que subimos o golo nesses dois campeonatos eu não gosto de falar muito nessas coisas mas quando me lembro sou obrigado a contar o que se passou portanto nessa final na Argentina o que estava previsto era um árbitro brasileiro na altura a Espanha diminava o Conselho de Arbitragem eram eles que escolhiam o Conselho de Arbitragem Internacional e portanto e acharam que o árbitro brasileiro não era a melhor pessoa até porque falava português havia uma puntação e tal e então apareceu um árbitro argentino que falava checo não sei o que é que ele falava mas só sei é que duratou o jogo inteiro eu me lembro que o torneio eles falavam em catalão e castilhano eu sei lá o que é que eles falavam eu tentava apanhar algumas mas não conseguia e depois há esse episódio que eu recordo muito o Martinares veio ter comigo no fim e dizer assim isto em quatro minutos se viermos campeões do mundo e depois vamos para o prolongamento acabamos por por perder esse jogo em 2-1 e eu recordo-me dele virar-se para mim e dizer assim olha o árbitro foi o único que não viu a bola lá dentro portanto imagina Martinares era jogador da Espanha não não já estava fora era da Argentina ele foi um dos melhores jogadores da Argentina de sempre no meu ponto de vista ao nível do país se calhar estão os furinhos acima não era um goleador até um jogador fantástico e eu recordo-me de ter comigo e ter dito isso o episódio a seguir que eu conto o deliberamento em Espanha em que nós em que nós impactamos o jogo contra a Itália um 1 é o Bernardini que marcar o gol para a Itália e eu marcar o gol para Portugal fazemos um 1 e depois na final contra a Espanha a Espanha estava fora do título se no caso de nós ganharmos eram campeões do mundo se no caso de perdermos era a Itália campeã do mundo agora imagina lá qual foi a nacionalidade do árbitro italiano italiano? inacreditável e eu houve italiano tanto eu na altura o liberamento foi quando ele passou-se completamente com a situação ficou chateadíssimo aquilo era o Castelo ah se ele apita mal nunca mais apita claro que apitou passado algum tempo chamava-se Aldovieri nunca mais vou esquecer Aldovieri foi uma robalheira inacreditável desde uma bola desde uma bola que vai entrar na baliza aparece o Alavara a dar um punta-pé na bola naquela altura por trás do Elvis não é à frente quer dizer é antes dar um punta-pé na bola aquilo não é um penalti são dois na zero depois acabamos de perder o jogo no fim portanto são histórias que me marcam são histórias que me marcam mas pronto não estou olha ganhei na mesma o Caminato do Mundo podia fiquei-me a dever esses dois e fiquei na altura fiquei fiquei chateado até porque era o capitão eu tinha um dartado o Castelo Branco das duas das duas vezes e aquilo marcou-me marcou-me profundamente estamos há pouco a falar de jogadores bons e treinadores melhores ainda o Vítor marcava golos em finais e não só e depois como selecionador ganho foi campeão eu tive uma sorte é verdade também tive sorte também tive esse bocadinho de sorte e eu acabo por aceitar ser selecionador nacional e eu tinha a noção de que não fui a primeira escolha se calhar fui mesmo a última escolha portanto tens uma folha da A4 tens os nomes de todos depois viras a folha aparece lá o meu tenho a certeza absoluta fui o último e assumi e uma das coisas que me disseram quando assumi a seleção foi que o objetivo era o Campeonato do Mundo em 2003 em Oliveira de Meios em Oliveira de Meios em Portugal portanto havia ali uma geração que estava a terminar que era o caso do Tom Neves do Paulo Alves do Pedro do Paulo Almeida e havia uma geração seguinte que enfim eles não eram eles não eram efetivos no clube e portanto mais difícil era para mim pôr esta malta esta geração mais nova no caminho do sucesso portanto recordo-me que fomos um Campeonato do Mundo antes desse 2003 perdemos nas mesas finais no prolongamento contra a Argentina e recordo-me que aí já levei duas mais ou menos duas equipas uma daquelas que eu achava que poderia mais tarde seguir que era o caso do Reinaldo Sérgio Silva Felipe Santos e o Gaidão depois tínhamos o Pedro Alves o Paulo Alves o Taneiros o Paulo Alves acaba por não ir ao Campeonato por outros motivos e o Vítor Fortunato e o Paulo Almeida e na altura na altura recordo-me recordo-me perdemos essa meia-final e a seguir na preparação para o Mundial 2003 fiquei sem o Felipe Caidão porque teve um problema grave na piscina ficou felizmente não recuperou mas ficou completamente ele era jogador do Benfica e tinha assinado pelo Futebol Clube Porto recordo-me quando teve o acidente ele teve aliás o Futebol Clube Porto estou-me a defender a minha dama mas é verdade independentemente de ele ter feito esse acidente num período anterior a ter vindo para cá não deixou de o ajudar e de o apoiar e de pagar os seus ordenados mesmo não o tendo como jogador ao longo de dois anos sem inactivo acabou por jogar voltou a jogar no Sporting ainda chegou a jogar para lá ainda chegou a jogar em Itália mas naqueles dois anos de recuperação o Futebol Clube Porto cumpriu religiosamente com ele poderia ou não o fazer até que o acidente não foi em plena atividade ainda por cima num período pré-época não é? portanto cumpriu com ele eu acho que o Felipe Caidão é e sempre que pode agradece essa atitude do futebol que o Porto teve com ele mas o que é certo é que eu fiquei sem o atleta fui ao Francisco Xavier onde ele estava fui a Lisboa inteirei-me daquilo que estava a passar portanto isso eu tenho ao campeonato não tenho e pronto e depois o que é que eu tentei fazer tentei fazer uma mistura de geração de jogadores que me davam algumas garantias criei ali uma espinha mais ou menos dorsal que era o Pedro Alves o Paulo Almeida o Sérgio e fui buscar o que eu achava que independentemente de nós termos um bom guarda-redes que era o João achava que nós devíamos ter um excelente guarda-redes até porque a Espanha tinha um excelente guarda-redes a Itália tinha um excelente guarda-redes e a Argentina também nós tínhamos que ter um guarda-redes de facto fantástico e esse guarda-redes tinha sido despedido do Barcelos despedido porque ele foi operado aos joelhos era um atleta que já ninguém ia contar com ele portanto estava sem clube eu risquei recuperamos o Guilherme já na altura havia muitas redes sociais portanto eu não tenho mas fazíamos chegar algumas coisas portanto o excelente é maluco foi buscar agora um guarda-redes com muletas e todo aquele tipo de coisa o que é certo é que o Guilherme não fez os primeiros jogos do Mundial mas depois fez os jogos a sério e fez a diferença tanto na minha final como na final quanto à Itália e quanto à Argentina foi fantástico e o que é certo é que o Guilherme relançou a carreira dele a partir daí acaba por assinar com o gol de milhares e depois vai para a Itália jogar com os Mariottis com o Máximo Mariotti e treinador-jogador com os Micamons e pela primeira vez e a única vez foram campeões europeus em clubes portanto com o Guilherme na baliza a equipa se chamava-se Falónica hoje ainda existe a equipa mas a Itália sempre teve boas equipas aliás a equipa de Nova York esteve a 4 minutos para ganhar mas o que é certo é que nunca tinha ganho e o Guilherme quando vai para a Itália nesse ano a seguir é campeão europeu e o que é que é ser campeão do mundo como treinador olha é uma sensação ainda acreditável e em casa a responsabilidade maior eu estou aqui à vontade já passaram tantos anos e é assim a federação tinha caído eu praticamente fiz médico, dirigente diretor tínhamos o nosso diretor Vacas que era um excelente personagem ajudou-nos ajudou-nos muito mas o que é certo é que ficamos ficamos órfãos isolados procurei também até porque há 10 anos que não se ganhava o último tinha sido em 93 em Milão com o livramento da treinadora e portanto 10 anos que não se ganhava e para ver a importância que esse campeonato teve 10 anos que não se tinha ganho nada e depois só passados 16 anos é que se voltou a ganhar portanto num intervalo de 26 anos ganhas esse campeonato portanto ainda mais ainda mais valor esse campeonato teve e depois recordo-me pronto que havia muito scepticismo à nossa volta ninguém acreditava em nós nós tínhamos feito 3 ou 4 jogos de preparação com o Oliveirense não tínhamos ganho nenhum com o Oliveirense com o clube nós estávamos ali e treinámos com ele críticas de todo o que era lado que eu não percebia nada daquilo aquelas coisas que se dizem e que uma pessoa engol e tenta melhorar há coisas que muitas das vezes nós ouvimos não gostamos e se calhar tem razão e vamos por ali a maior parte elas eram injustas eram injustas uma delas até teve piada eu acho que já te contei há sexta-feira mas foi em Castelo de Paiva quando um dos jornalistas daqueles mais quentinhos que estava sempre a dizer mal de mim etc etc e eu disse assim olha hoje quem vai dizer como é que vamos jogar e como é a equipa é o meu amigo e que lá à frente toda a gente ah mas está a brincar não estou a falar sério diga lá ah e para mim jogava este lá fiz a vontade eu não vou dizer não vou agora porque não vale a pena e o que é certo é que não ganhámos o livro e chegou ao fim e agora no dia começo como vem não só sou eu que não percebo nada disto o meu amigo também não percebo nada desta brincadeira e a coisa morreu ali o campeonato começou quentinho tivemos a perder 3-0 com a França e faltavam 8 minutos a perder 3-0 com o ambiente todo envolvente assobiar e essas coisas todas porque lá está o campeonato do mundo é em casa mas mas quando as coisas não correm bem é vira-se contra nós o que é certo é que nós viramos aquele jogo em 8 minutos e aquilo foi a mola para o resto depois fui jogo a jogo faltei a todas fui à primeira conferência de imprensa depois faltei a todas as outras porque achei que não merecia o que é a minha presença quando tu tens um grupo de trabalho com todas as dificuldades em que tu há 8 minutos de fim num ambiente terrível em que as coisas não estavam bem passas 3-0 e refazes uma recuperação de 4-3 quando pegas os jornais no dia seguinte e tu vês em vez de dizer assim uma reviravolta fantástica etc portanto um ambiente quase positivo à volta da seleção lês perto de uma derrota histórica perto de hoje em dia perder com a França já é uma coisa normal mas com o Vitor Hugo aquilo era terrível não é? portanto e sim perder não é? portanto escreveram sobre aquilo que não acontecia eu chamei e disse assim ó vocês conseguiram escrever aquilo que não aconteceu que foi a derrota a nossa derrota em vez de escrever sobre a reviravolta fantástica que eu não me lembro não portanto foram pela negativa pronto mas eu percebi vocês acham que nós somos estes é que eles assumam lá e depois não venham cá com histórias o que é certo é que todas as conferências de imprensa a seguir eles lá ficavam à minha espera e eu já estava no autocarro para ir a chegar a uma estalagem nós não ficamos em um hotel fantástico como a Espanha como a Itália fomos para uma estalagem muito simpática nós fomos muito bem recebidos eu escolhi aquilo nós estávamos inicialmente num hotel no centro da Liberdade mas eu achei que devíamos estar isolados de reis ficamos numa estalagem muito bem tratados e lá nós fomos para a nossa casinha trabalhei lá para o dia seguinte posso dizer que durante uma semana inteira não dormia uma hora foi uma coisa inacreditável eu não conseguia dormir portanto e pronto lá conseguimos ganhar foi positivo e foi mais uma história estava a falar de ambiente já falámos da nave das antas da luz qual era o pior ring para se jogar como adversário como adversário havia vários sinceramente havia vários por exemplo o Sejão da Madeira era terrível era terrível o público ou o piso o público o público o público era o pior o piso o da albalade talvez fosse o caracimento aquilo como havia aquela umidade aquela condensação era terrível para nos jogámos nos patins aquilo que desconegava era difícil e portanto e promovia o choque etc mas em termos de público Sejão da Madeira Oliveira das Mães Abalongo Ribadaba aquilo era era quentinho porque albalade e a luz nós já sabemos portanto não havia surpresas portanto em Oliveira das Mães para teres uma noção jogávamos no rinc ao ar livre no campo de laço ao léto que era ao lado do campo de futebol portanto tu para ir entrares no rinc tinhas que subir umas escadas de patins para ali fora entravas com duas redes uma assim mais ou menos um metrito entre nós só podíamos passar por nós na altura da chuva com os guardas-chudas a picar aquilo era era um ritual engraçado era fantástico mas pronto mas também também isso recordo com o soldado com as pancadetas com o guarda-chudas exatamente mas e depois no fim enfim quando chegamos àquelas escadas no final do jogo até há umas coisas ali abaixo era sempre o rinc que atrás tinha aqui tinha um campo de ténis e tinha uma tabela mais alta portanto nós quando passávamos ali sobretudo os avançados quando passávamos ali eles mandavam uns pontapéis nas costas quando tinha outra rede aquilo era durinho e então quando chovia então vira as lágrimas mas certo são 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 faz parte do hockey o que é que o que é que o hockey no gelo pode dar ao hockey em patins ou deu e vice-versa houve táticas ou houve táticas não digo esquemas táticos mas sim manias ou truques olha eu 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 estou à vontade porque eu fui o primeiro mas estou a falar à vontade porque fui mesmo o primeiro a tirar uma 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 exatamente por causa desta necessidade de renovar a seleção e de criar dois grupos de trabalho no mesmo jogo é tirar neste caso quatro jogadores no hockey em gelo são cinco tirar quatro jogadores e meter quatro jogadores ao mesmo tempo no meio do jogo no meio do jogo portanto tirar os quatro e meter os quatro e na altura eu comecei com isso comecei isso eu ainda cheguei também a fazer uns meses à frente do Porto e recordo-me que na altura eu li de pinto assim isto não é hockey em gelo isto é hockey para ti e tal e pronto olha falaste-me nisso e eu estou-te a dizer que fui o primeiro a fazer uma coisa desta hoje em dia não tiram quatro metem quatro mas muitas vezes tiram dois ou três e antigamente tirava-se um e depois passado algum tempo tirava-se outro jogador substituía hoje em dia já se começa a fazer isso não como eu fazia tirar quatro e meter quatro acho que ninguém faz isso mas naquela altura cheguei a fazê-lo isto foi um dos exemplos claro um dos exemplos o power play já não é do meu tempo portanto tirar o guarda-rezes e meter um jogador é uma coisa que saiu do hockey para o hockey jogar com um jogador a mais sem ser o guarda-rezes portanto é uma regra nova na minha altura não existia e portanto é outra julgo que ao contrário acho que o hockey nunca tirou nada do hockey para tirar as forças não muito menos o tamanho da patela eu ia perguntar não disso mas o peso da bola o tamanho das balizas isso foi mudando ao longo do tempo eu apanhei tudo apanhei a baliza de madeira olha nessa final da taça das taças a baliza era de madeira pequena era mais pequena era de madeira porque é que se diz era de madeira porque elas agora são de ferro e são mais largas alargaram e portanto eu apanhei as duas apanhei a da madeira que era uma baliza mais pequena e apanhei a outra também e o ar-lito atrás da baliza é uma coisa que se usava ou que se usa? hoje em dia já não se usa já não se usa até porque portanto já agora é meio círculo a parte de trás da baliza de ferro antigamente não havia ali até mesmo um sítio digamos uma plataforma onde o Gislinga estava muitas vezes eles eram vítimas eu recordo perfeitamente que o Eiras tinha uma equipa fantástica e não ganharam como defesa europeia uma taça das taças também com os irmãos rosados o Salema e o Carvalho que foram todos internacionais e esse Carvalho era engraçadíssimo era um jogador uma das maiores figuras que eu conheci no hockey uma excelente pessoa e no hockey era exatamente também era a mesma coisa mas muitas das vezes ele quando ia ao lado esquerdo eu não 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 reparáva muito bem onde é que estava muitas vezes rematava um bocadinho quase a chegar à tabela não é? rematava para a baliza e de vez em quando acertava no juiz lá foi o Carvalho outra vez aquilo era o jogo que estimuliam mais era quando jogavam o Eiras portanto eles já estavam já vinham meios inclinados a levar com a bola do Carvalho mas então no Eiras aquilo era um rinco era um rinco também de cimento aquilo era engraçado de resto em termos de regras foram montando as regras do antijogo também apaguei apanhei isso no início era uma linha que se colocava perto do meio campo depois passou para o meio campo e agora deixou de existir isso agora tem x segundos para sair para passar mas também apanhei isso portanto praticamente apanhei e a adaptação foi fácil a todas essas coisas não era fácil mas já tínhamos que os adaptar até porque o hockey mudou muito portanto a parte física foi hoje hoje em dia qualquer jogador tem que ter fisicamente tem que estar preparado para uma prova de desgaste destas para um jogo de grande desgaste como é hoje em dia o jogo já falámos aqui da carreira desportiva sei que depois e o Vítor já falou aqui sobre os estudos seguiu segui em medicina dentária depois comecei a trabalhar antes de ter acabado de jogar e depois depois há um ano em que eu estou desgastado já não consegui afirmar o ano desse europeu que nós ganhamos no Mundial aqui no Porto depois à Liga dos Campeões nós fomos com modalidade de demonstração a Barcelona em 92 e eu acabou aquela época eu já não conseguia já não conseguia tinha-me formado comecei a trabalhar e isso assim acabou portanto é que eu já não estava a ter prazer naquilo que estava a fazer portanto já programei há quem diga que eu devia ter feito mais uns anos mas eu é que sabia da minha vida e portanto na altura achei que havia muita gente que pensava que eu não que estava a dizer aquilo mas que não ia levar isto ao que teria outras intenções mas não deixei de jogar portanto quando dizem que eu deixei de jogar com 29 enfim a época eu comecei com 28 quando faço 29 esses 29 anos é quando a época terminou portanto fiquei a dever a mim mesmo há algum tempo mas sinceramente não já não conseguia já não tinha prazer eu olhava para os patins já não tinha vontade e quando uma pessoa não tem vontade e se não gosta daquilo que está a fazer mas vão e depois especializamos fui para Bordeus entretanto fui para Bordeus do tal ano da Académica que é que é passado dois anos eu estou em Bordeus a fazer uma pós-graduação em cirurgia e em plantologia eu estive lá e muitas vezes vinha cá e quando vinha cá a Académica pediu-me para fazer uns jogos para subir divisão Académica de Espinho Académica de Espinho passado dois anos de eu ter deixado de jogar à série portanto e lá fiz uns joguetes lá subimos divisão aquilo foi um tempo de piada E depois jogaste na primeira pela Académica? Não nunca joguei nunca joguei subi à Académica dessa vez fomos campeões nacionais da terceira divisão e depois passado dez anos nove nove anos nove, dez anos Académica estava na segunda portanto voltaram-me a pedir para eu ver se faziam uns joguetes Tu já tinhas 38 nessa altura? Tinha quase 40 tinha 40 mas tinha deixado de jogar Pô, já preferi Aquilo foi mesmo comecei a fazer uns treininhos até para emagrecer e lá me convenceram para fazer uns jogos eu inicialmente achava que aquilo é patético pensar-se numa coisa dessas porque é certo é que olha, passado passado não comecei a época não é? não comecei a época e a equipa até estava ao meio da divisa ao meio da tabela e pronto e havia equipas fantásticas capazes de subir divisão o Rivadabo humilhado também tinha feito uma equipa fantástica para subir os Carvalhos enfim pronto e o Famalicenso também pronto acabamos por subir a divisão acabamos por ir até fazer a final que foi o Sporting na final desse ano da era zona norte zona sul como é que era primeiro fazíamos a zona norte eles faziam a zona sul e depois e depois fazíamos ao final dos primeiros classificados de cada zona fomos empatar albalado 4-4 e depois em casa acabamos por perdemos uma pancada o nosso treinador também zangou-se com o guarda-rejo principal enfim pronto não o colocou a jogar e as coisas não correram lá muito bem pronto mas as vezes já são coisas que e quase que íamos à final 4 iluminámos o Barcelos e o Viana e íamos quase à final 4 em da Tasa Portugal naquele ano foi ali por um prolongamento em e eu no Alliancaire que era o que jogavam na primeira divisão o Benfica de Alliancaire e portanto foi ali perdemos no prolongamento quase que era mas iluminámos o passado que eram os campeões nacionais na altura até claro eu tenho histórias giras dessa certa que não é uma delasete é com o Mialhada com o Mialhada e então como já tínhamos já tinham feito dois jogos tínhamos perdido não é eu ainda não tinha feito nenhum jogo com o Mialhada então eu não disposto assim de balnear na brincadeira atenção ao mal eu aqui nunca perdi portanto não admito isto tem que ser para ganhar ganhamos 6-0 fizemos um jogo fantástico depois havia outro que tinha estado comigo quando nós subimos que estava no início e o Supremo disse assim olha uma coisa há uma vez jogaste aqui se não sei que eu posso dizer que nunca perdi é válido mas ou mais histórias engraçadas e Jogos Olímpicos foi uma aventura engraçada era 92 foi e não foi porque assim temos esportivos nós ficamos em quarto lugar foi a dois minutos outros de um jogo contra a Argentina estávamos apurados para a final é evidente que eu posso escutar hoje em dia histórias desses Jogos Olímpicos nós estávamos lá com modalidade de demonstração em termos de medalhas não entrava no quadro portanto era modalidade de demonstração havia a perspectiva de nós arrumarmos com a Argentina se nós perdêssemos com os Estados Unidos houve motivos de reunião e eu como capitão fui ouvido o Luís Ferreira como vice-capitão também foi ouvido eu achei uma coisa nós estamos ali como modalidade de demonstração e se queremos fazer uma modalidade de demonstração não podemos entrar em cambalagem mas qual era o cambalagem? o cambalagem é que se nós perdéssemos com os Estados Unidos portanto praticamente seguraríamos uma medalha portanto Portugal Espanha e a Argentina ficaria fora se perdêssemos com o Estado de Janeiro porque os Estados Unidos tinham que ganhar a Argentina por X e a Argentina tinha feito mais um empate e nós era o que faltava estamos aqui estamos aqui com modalidade de demonstração e vamos dar aqui uma imagem há que ser sério se queremos que a modalidade e pronto e acabou por uma pancada nos Estados Unidos então ganharam a Argentina como? e a Argentina depois ganharam pelo físico eles? não eu acho que a Argentina apareceu ali muito mal e depois foi crescendo ao longo da competição portanto enquanto nós começamos muitíssimo bem e depois terminamos perdemos com a Itália 3-2 ganhamos a Itália no aportamento para as fases finais ganhamos 5-2 também mas em termos esportivos não foi aquilo que nós queríamos pronto houve bons jogos bons espetáculos se a modalidade não entrou nos jogos o Límpios não foi por causa das equipas não foi por causa do hóquei mas outra coisa que me desgostou foi sempre tratados por atletas de segunda portanto independentemente de termos feito parte de estar ali ao lado do Michael Jordan mesmo que estava ali ao lado na 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 cerimónia de de abertura do do Michael Jordan do 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 Eric Bird do Eric Bird do Boston estava lá o Barclays o o Magic Johnson e o Scottie Pippa também portanto era a equipa a equipa dos craques não é é um prazer é um prazer e ver isso se calhar foi isso até que me marcou o meu destino no futebol com o Porto que estará à frente do Vasco se calhar foi essa foi essa história que eu tive essa ligação de proximidade é que me levou mais tarde a ficar com o Vasco no Porto mas mas enfim o que se passou foi que enquanto todos os outros esportes teriam tinham a sua cobertura televisiva o seu acompanhamento nós fomos tratados como uma humanidade imagina há um circo e quando há um intervalo há quem vai comprar pipocas depois há ali um númerozinho nós fizemos um númerozinho e com pouca gente a ver porque aquelas pessoas que nos interessavam que vissem o jogo e etc não apareceram quer dizer apareceram os adeptos do hockey no pavião do Barcelona no pavião do Barcelona e isso foi só nos jogos da final porque os outros foram fomos todos para Reus e portanto nem sequer em Barcelona era claro mas ficaram na aldeia olímpica não? não, não ficaram na aldeia olímpica então ficaram num hotel qualquer ficamos num hotel na altura até ficamos num hotel daqueles de estrada com o António de Abramento na brincadeira num período também já desesperado mas aquilo já ficou ultrapassado o meio chamava aquilo a aldeia não era a aldeia olímpica era a aldeia dos macacos porque aquilo estávamos perto da praia era um hotel de praia enfim são coisas são coisas mas aquilo que mais me magoa não é é o facto de de ter havido excelentes jogos o jogo da Argentina com a Espanha fica 8-7 o nosso com a Itália fica 4-3 ou 3-2 assim uma coisa com golos com emoção etc o espetáculo e não ter entrado para o programa para mim foi a maior mas tem a ver com isso quer dizer quando tu vais promover alguma coisa tens que pedir tens que pedir não pelo menos sugerir fazer com que as pessoas que estejam no plano de decisões que apareçam e que façam parte não é não é estar ali a fazer um número no círculo num frete e olharem para o lado que aquilo percebe isto não conta para nada portanto isto foi muito mal gerido pela parte internacional na altura a Federação Internacional de Hockey teve muito mal nesse processo e voltando à questão do consultório de dentista tu é tens muitos pacientes do futebol do hóquei tenho do futebol do hóquei tive a probabilidade de tratar alguns atletas alguns estrenadores trataste o Sissoko não? tratei do Sissoko por acaso o Sissoko é um episódio engraçado porque o Sissoko aparece 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 na do futebol do dragão ele vem para o Porto fazem jogos no Porto e depois há uma proposta do Milan para ir para a Itália e ele faz lá os exames e o médico achava aquilo que não tinha condições porque tinha lá uma oclusão cruzada a parte do maxilar que não ele tinha a teoria de que uma oclusão cruzada criava alterações a nível de postura os dovos do pescoço e por sua vez assimetrias e com possíveis lesões etc há quem defenda isso e há quem não defende esse médico defende isso não sei se era para negociar o preço ou não mas o que é certo é que ele não conseguiu essa contratação acabou por não acontecer era uma pipa de massa chumbou nos exames chumbou nos exames entretanto ele volta ao Porto e aparece o Leão não é um Leão e o presidente na altura fala com o Nelson Pú e diz não vamos fazer se sou que passar por uma história destas outra vez claro se o médico Leão quiser fazer alguma coisa ele que vem é cá precisamos de um dentista de confiança e portanto lá foi a consulta mais barata e cara ao mesmo tempo não é portanto barata porque não vem nada ao clube não é como é evidente e se eu dali valia 15 milhões estive ali umas horitas a convencer o médico Leão que aquilo não tinha potência em nenhuma desportiva ele até fez uns bons jogos no Leão a seguir o que é certo é que ele lá foi foram 15 milhões é o único caso clínico é o caso clínico mais valioso mais valioso que eu tive até hoje que eu tive até hoje mas é incrível e depois ele sai dali ele sai da consulta o Nelson Pugueta no gabinete e diz assim pá isto que vai muito bem o médico Leão se for preciso trocarmos aqui algumas coisas trocamos já disse não há problema nenhum agora surgiu o Sissoko que quer ir para o Leão que o Leão não é um clube de primeira etc e eu disse assim olha por 15 milhões até eu vou levar o Sissoko ao colo para o Leão portanto ele acabou por isso é que eu atirei o Sissoko porque me lembrei da não é verdade da posição cruzada incrível não sabia nada para ser combinado na altura era corrigido cirurgicamente não é portanto foi feito isso mas e depois há algumas goteiras para ajudar mas naquela altura aquilo foi muito obrigado porque o médico do Milan recusa recusa dá-lhe chuva chuva nos testes e para um atleta que joga vai para o Milan chega lá e por causa de uma alcusa acusada bem embora foi era muito bom e com mais jogadores que apanhaste ou apanhas não ainda apanho alguns mas outro foi o Franco Gomes o Lima Pereira só dois o Lima Pereira e só dois o Gomes lembro do Lucho Gonzales também tinha a boca uma coisa uma miséria tinha o medo de dentistas no dia da Argentina o Vítor ele era tinha o pânico ele era um atleta com muitas lesões muitas lesões musculares e quando nós pegamos nele eu peguei nele as coisas resolvemos os problemas era esse o problema então porque quando tens um processo infeccioso inflamatório para ser assim um bocadinho mais rápido há diapotações citoquinas que vão se instalando muitas das vezes na zona dos tendões na parte muscular etc e por sua vez origina lesões eu recordo-me que a Rosa Mota salvo erro não sei se aos Jogos Olímpicos o primeiro não é mas talvez o outro tinha um molar com um grande nome e andava ali sempre aflita e ela na altura resolveu aquilo e pronto nunca mais teve problemas resolveu contigo não por acaso não foi comigo mas eu estive a par disso porque eu falava falei com ela na altura falei com ela sobre isso e outros o António Leitão esse também foi o meu paciente esse eu tinha um problema de solo crónico não é portanto é uma cromatose que por sua vez faz com que haja mais células vermelhas portanto os nossos eritrócitos que o normal por sua vez para ele foi positivo em termos em termos de atletismo em termos esportivos isso era uma vantagem mas em termos de futuro foi sempre comprometido ele acaba por ser muito novo e tem outros o Josual alguma vez há coisas que eu também não posso falar que é uma adiantura mas enfim num estágio também me aparece assim há muita gente o Hernani Gonçalves e pessoas hipocondríacas do futebol e do atletismo tens pessoas que te ligam assim a meio da noite com dúvidas existenciais sobre os dentes tenho mas não vou falar não vou falar sobre os nomes tenho muitos amigos meus alguns até empresários e tal que ligam uma hora que quede sabem que para eles estou sempre pelo telefone ligado aliás eu durmo muito pouco continuas a dormir muito pouco uma hora dormias de uma hora para a noite durante o Mundial a média durante o Mundial durante o Mundial não conseguia dormir porque eu apressava-me muito pensar no jogo pensar no dia seguinte pensar porque eu fico ao cabo eu acumulei funções que nem era possível hoje em dia isso acontecer eu fiquei sozinho não tenho as dúvidas quer dizer e depois aquela a futuração tinha caído eu estava sem presidente da federação portanto Portugal foi campeão do mundo em um livreiro das meias sem federação portuguesa sem federação portuguesa tinha caído tinha caído tinha caído é uma coisa inacreditável e salvo eu depois que era um frente claro acaba por ser que era o vice era o presidente de junto acaba por tomar conta do processo mas um bocadinho mais à frente mas o que é certo é que foi um período terrível e ver o presidente da federação na bancada sem funções mas foi por ele já não é vivo foi ele que me convenceu ele era o cena era o nosso diretor quando fomos campeões europeus em Espanha no tal europeu de Ovieto e quando ele me pede eu não tive nem coragem nem tive então vamos lá a isso vamos lá a isso e pronto e é com saudade que eu recordo isso claro muito bem obrigado Vítor pela tua companhia espetacular ficámos aqui mais uma hora duas não eu duas três quatro se calhar sinto-me um bocadinho cansado porque eu acordei hoje muito cedo um grande abraço e é um prazer sempre dispõe obrigado foi mais um jogo de palavra voltamos para a semana com outro ilustre desta vez não será do hóquei mas será do futebol ou de outra modalidade qualquer obrigado